Corte duas cebolas, uma roxa e uma branca. Corte carne assada ou seca. Coloque a carne e as cebolas picadas na frigideira. Leve a frigideira ao fogo. Adicione óleo vegetal de sua escolha. Mexa bem. Deixe levantar fervura, mas cuidado, não deixe queimar. Tempero a gosto. Aqui temperamos com sazon sabor carne. Vamos usar farinha de mandioca para fazer a paçoca. Pegue o seu pilão e vamos bater. Com o pilão, farinha de mandioca, a carne e cebolas roxas e brancas cruas e picadas. Coloque a carne no pilão. Adicione meia cebola roxa e branca, cruas e picadas. Adicione a farinha de mandioca. Misture bem. Agora é só bater a mistura. Coloque a carne no pilão. Mexa bem. Mexa bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.